Olá, você que acompanha o 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Corrêa, sempre um prazer e uma honra toda semana aqui com vocês para falar de futebol, falar de futebol de alto nível. Eu quero começar falando nesse finalzinho de domingo, segunda-feira, para vocês o seguinte. Terminou nesse domingo o melhor campeonato do mundo, a Premier League ou o campeonato inglês, como queiram, melhor campeonato de futebol do mundo, os melhores craques estão lá, só falta o Messi, mas o resto está tudo por lá, o melhor futebol é jogado por lá, tem brasileiro que arrebenta por lá. E um campeonato que, para você ter uma ideia, o Manchester City venceu o Brighton hoje pelo placar de 4 a 1 de virada, isso deu um sustinho, aí o Liverpool sonhou, colocou a mão na taça, mas a taça foi escapulindo aos poucos, depois que o Aguirre empatou e depois que o Manchester City acabou virando 4 a 1 o jogo. Uma beleza, né? Porque o Liverpool estava vencendo o Wolverhampton em casa pelo placar de 2 a 0 e pensou que sonhou ainda com o Tita. Mas o Liverpool está na final da Champions League, então tudo bem, né? Agora tem um clássico, ele vai ter que se entender com o Tottenham ali. Bom, mas o campeonato, um futebol inglês que na década de 90 era uma coisa horrível de se ver, era só chuveirinho, bola cruzada, balonzão, coisa parecida com o que é praticado no futebol brasileiro por alguns clubes aqui, inclusive clubes que investem muito, hein? Clubes que investem muito e que vem apresentando futebol de balonzinho, de balonzão aqui, é um tipo do Palmeiras, se bem que o Palmeiras ganhou bem esse final de semana agora, venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 0. Mas quem anda assistindo os jogos do Palmeiras e eu andei vendo aí algumas partidas? Nossa, sofrível de ver, hein? O Palmeiras faz 1 a 0, segura e fica naquele balonzão lá chutando bola pra frente. Não, enfim. Parabéns ao Manchester City, Guardiola conquista mais um título, bicampeonato, hein? Um bicampeonato da Premier League, muito bem. Campeonatão. E pelo Campeonato Brasileiro tivemos jogos importantes. O clássico vovô no sábado, o Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0. O VAR entrou em campo porque o Fluminense teve um gol anulado. No outro jogo envolvendo os times cariocas, o Flamengo venceu o Chapecoense pra mais de 63 mil torcedores do Maracanã numa manhã de domingo, maravilha de renda. O Vasco não suportou a pressão do Santos e o Santos venceu por 3 a 0. Foi pouco, o Santos poderia ter goleado esse jogo. Perdeu muito gol a equipe do Santos, mas muitos gols. Não pode perder tantos gols assim. E parece que tá economizando, né? O Santos tem um compromisso contra o Atlético Mineiro no meio da semana agora. Então esse jogo contra o Vasco da Gama foram os 3 pontos, mas perdeu muitos gols. Ó, rendinha mínima, 5, 7 mil torcedores no Pacaembu. Pouquíssimo. O torcedor do Santos tem que acreditar mais no time também, né? Tem que investir mais, enfim. São Paulo venceu o Fortaleza por 1 a 0. Mas o São Paulo é um desses times também que eu tô falando. Que investiu pra caramba e tá apresentando pouco, né? Tá entregando pouco pelo que investiu. Olha, o Fortaleza não ganhou nenhuma partida até agora. O Fortaleza tá patinando, patinando. O campeonato do Fortaleza é outro campeonato. É o campeonato de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Que vai ser difícil. Não vai ser fácil. Mesmo com o Rogério Senna, aquela coisa e tal. O gol foi acontecer aos 30 minutos do segundo tempo. É um gol do Hernandes, um contra-ataque lá. Mas enfim, o São Paulo não tá jogando, né? E Hernandes, hein? Olha que o Hernandes mais caía do que... É um jogador que veio também. Difícil ele ter espaço nesse. Mas tá tendo ainda. Mas enfim, o Cuca tá aos poucos, tá levando. O São Paulo tem 10 pontos também, juntamente com o Santos e Palmeiras. As três equipes lideram aí o campeonato. O Grêmio e o Corinthians são um jogo horrível de se assistir também. No sábado. Então, você vê uma Premier League terminando com jogos lindos. Jogos de bola no chão, de triangulação. Você vê uma Champions League no meio da semana. Semana que passou aí com jogos de nível elevadíssimo. Aí você começa a ver o Campeonato Brasileiro. A nossa realidade. Olha. Paciência, viu gente? Paciência. Vou fazer igual o Felipão. Paciência. Nessa segunda tem o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores América. Na terça-feira tem um especialzinho aqui só sobre a Libertadores América. Forte abraço pra vocês. Uma boa semana a todos vocês. Tchau, tchau.